Olá, influenciadores! Essa é a parte 2 do vídeo sobre como que você faz pra ter mais visualizações nos seus stories a longo prazo, óbvio, né? Porque como eu falei no primeiro vídeo, na parte 1, os stories, ele é uma construção, tá? Então, todo dia você plantar ali um tijolinho pra você erguer o seu muro da influência, beleza? É uma construção no seu story, então você tem que fazer um conteúdo recorrente, tá? Sem existir, ter a constância de fazer direitinho. Promete pra mim que você vai ser constante no seu Instagram, que você vai ter resultado. Moço, eu te prometo pela minha morte! Pra você depois não vir aqui nos comentários e reclamar que o meu conteúdo não funcionou pra você, vamos combinar que você vai fazer direitinho, que você vai tentar? Então, beleza, vamos pra parte 2 do vídeo. Na parte 1, eu te contei 5 tipos de conteúdo que você pode trazer diariamente nos seus stories pra estar aumentando a sua influência, fazendo você ter mais engajamento, fazendo você ter mais conexão com as pessoas que te seguem, né? Eu vou deixar o link da parte 1 aqui na descrição pra você assistir também, mas assiste os dois, anota, tá? Não seja maluca, anota, porque você vai esquecendo, confia na sua mente, anota. Inclusive, já adiciona isso no seu planejamento de conteúdo pra você estar sempre olhando ali e entregando em forma de conteúdo pras pessoas no seu Instagram. Mas vamos lá! Bom, são 10, né? Eu falei os 5 no primeiro vídeo. Então, o sexto conteúdo pra você fazer no seu story com frequência, trazer isso junto do seu conteúdo, trazer isso como a base do seu conteúdo no story pra você aumentar a sua influência, pra você aumentar seu engajamento, sua conexão com seus seguidores, é você deixar muito claro qual que é a tua opinião. Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de escolher entre um ou outro, entre o alto e o baixo, não tenha medo de se posicionar, independente de qual seja o seu nicho. Isso é muito importante, tá? Isso é importante pra sua personalidade e pras pessoas se identificarem com você também, tá? Vou te dar um exemplo. Na época das eleições, eu me posicionei sobre quem que eu preferia como presidente. Não tem nada a ver com o meu nicho, mas não importa, isso faz parte da minha personalidade. E o meu Instagram, ele é um reflexo de quem eu sou, o seu Instagram também deveria ser um reflexo de quem você é. E aí, quando eu me posicionei, muita gente foi ao meu favor, falou, concordo, tô com você, a gente conhece igual, tamo juntas, se conectou ainda mais comigo. Óbvio que eu perdi vários seguidores também, mas tudo bem se a minha opinião política for mais importante que as minhas dicas pra você, que aí você ir embora, não tem nenhum problema, pode dar um follow, o botão tá lá pra ser usado caso você precise usar, então tudo bem. Mas teve gente também com opinião contrária da minha, que falou, tem opinião contrária da sua, mas respeito sua opinião, isso não interfere no que você entrega aqui pra mim no Instagram. E tudo bem também, pessoas maduras, né? Tudo bem também. Mas eu tenho certeza que por eu ter me posicionado, independente de qual dos presidentes eu preferia, direita ou esquerda, eu acho que eu fortaleci minha personalidade ali. As pessoas falam, nossa, a Ana Carolina não tem medo de se posicionar. Ela perdeu seguidores, ela fortaleceu conexão com outro grupo de seguidores, e é isso aí, entendeu? Então, não só sobre política, tá, gente? Independente de qual seja o assunto. Tenha uma opinião e fale da sua opinião. Você é um formador de opiniões, você é um influenciador. Óbvio, né? Fale com responsabilidade. Mas o seu trabalho na internet é influenciar. Independente se você é um influenciador que faz parceria, que vende ali, né, suas permutas nas parcerias, ou se você é um prestador de serviço, é um dentista, é um cabeleireiro, é um médico, é um dermato, um nutricionista. Independente, você é um formador de opiniões. O seu trabalho é influenciar as pessoas pra que elas entendam a sua forma de pensar, concordarem com você, e depois, no final, né, no fundo do funil, elas acabarem comprando alguma coisa de você, ou se tornando um cliente, assim, ou enfim, se conectarem ali com você a ponto disso. É assim que funciona o trabalho na internet. Então, por exemplo, se você é do nicho de maternidade, cara, deixa muito claro qual que é a tua opinião sobre tudo. Sabe? Ah, eu sou a favor da palmada. Eu não sou a favor da palmada. Eu acho que o tapinha na mão é palmada. Eu acho que o tapinha na mão tem nada de mais, entendeu? Você tem que deixar bem claro qual é a sua opinião pra que as pessoas tenham a oportunidade de saber com quem que elas estão falando, de com quem que elas estão se conectando, se pra quem te segue faz sentido ou não, entendeu? E não tenha medo. É normal você perder seguidores. Gente, eu perco seguidores todos os dias, mas só que a minha estratégia, ela é tão correta, ela é tão afiada, ela é tão bem estruturada, que é claro que eu ganho muito mais seguidores por dia do que eu perco, né? Por isso que o meu Instagram tá sempre crescendo, por isso que o meu YouTube tá sempre crescendo, porque o número de gente que entra é muito maior do que o número de gente que sai. Esse é o normal, esse é o saudável de Instagram. Mas é totalmente normal você perder seguidores, as pessoas enjoarem do seu conteúdo, mudarem de opinião, né? Não querer mais te acompanhar. Normal isso acontecer, e isso sempre acontece. Então, se isso já vai acontecer, que você tenha a sua personalidade intacta, que você fale de verdade qual que é a tua opinião ali, independente de qual é o assunto do seu nicho. Ficar em cima do muro é a pior coisa. Eu tenho ranço de influenciador que não se posiciona, que fica em cima do muro. Fala, ah, eu gosto de tudo, eu gosto de todos, eu sou a favor... Gente, isso não existe, tá? Você tem que ter uma opinião. Fama ou dinheiro? Os dois, né? Cantar ou compor? Os dois, cantar ou compor é a mesma coisa, né? Conteúdo 7, tá? Seja vulnerável. Não tenha medo de ser vulnerável nos seus stories. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque a vida de ninguém é perfeita, tá? E quando você tá ali nos seus stories, fazendo conteúdo no seu story, você tá expondo pras pessoas uma parcela da sua vida, pra que as pessoas se conectem com o ser humano que você é. Além da sua marca, além do seu conteúdo, além do seu trabalho. Então, quando você expõe que você tem um problema, que você tá triste, que você que aconteceu tal coisa... Óbvio, né? Até onde você se sente confortável. Você não precisa expor tudo o que acontece na sua vida. Mas até onde você se sente confortável, normal você expor. Esse ano, né? Meu Instagram, ele sofreu um ataque e alguém comprou 10 mil seguidores pra mim. Acabou com o meu engajamento. Eu tava em semana de lançamento do meu curso de monetização. Foi o pior momento pra isso acontecer. Foi na Páscoa. Eu até deixei salvo nos destaques. Mas eu fiz um story chorando. Gente, eu nunca tinha chorado na internet. Mas eu fiz um story chorando. Meu Deus! Meu Deus! Hoje eu dou risada, mas na hora foi péssimo. Nossa, foi muito ruim. Vou até deixar aqui na tela passando esses stories, tá? Salvo lá nos meus destaques. Fiz um story chorando. Eu tava muito triste. Porque, poxa, meu Instagram que eu me dedico há tantos anos. É o meu trabalho. É o que eu mais amo fazer na vida. É o meu sonho de criança ser blogueira. E hoje eu posso ensinar outras pessoas a serem blogueiras também. E aquilo tava... Ai, tava acabando comigo. Eu não podia nem mais comemorar meus números de seguidores. Eu sempre comemorava quando batia de 10 em 10 mil. Ai, 100 mil, 110 mil, 120 mil. E eu nem podia mais fazer isso porque ficava instável, né? Tinha hora que caía. Porque o Instagram percebia que eram seguidores fakes. Aí o Instagram caía de uma vez. Aí, de repente, caia 5 mil. Aí, depois, voltava mais 10 de novo. Porque a plataforma, né? De quem comprou o seguidor pra mim. Fica recorrente lá. Então, quando eles percebem que caem no grupo de seguidores. Aí, volta a repor. Ai, gente, foi um inferno. Sério. Foi uma época péssima. Foi no início desse ano. E eu expus isso pras pessoas, sabe? Eu fui vulnerável. Falei, cara, eu tô muito chateada por causa disso. E pedi. Eu me humilhei. Falei, gente, engaja comigo. Eu odeio me endigar em engajamento. Mas, dessa vez, eu precisei. É, porque eu sou mendigo influencer. Porque a saúde do meu Instagram tava em jogo. Então, eu me indiguei. Falei, gente, engaja comigo. Me adiciona nos favoritos. Faz isso, faz aquilo. E as pessoas super me ajudaram. E se comoveram, né? Com a minha história. Com o que aconteceu. Porque eu fui vulnerável. Porque eu fui sincera. Aí, eu me expus ali. Um ser humano que tem felicidade e tristeza. E tristeza. Que tristeza. E tristeza. Que tem problemas. Que tem conquistas. Normal, como todos os seres humanos, gente. Então, se expõe. Você não precisa chorar no seu story. Se for o caso, né? Como foi comigo. Mas você chega lá e contar o que tá de certo. O que tá de errado. Só cuidado pra você não reclamar demais também, né? Porque isso é você ser chata. Você só aparece no seu story pra você reclamar. Né? Tenha um equilíbrio aí. Do que que é legal. E do que que não é legal. Do que que é interessante. E do que que é só uma reclamação. Mas, você tá entendendo o que que eu tô falando, né? Seja vulnerável. Não tenha medo de expor seus sentimentos. Pros seus seguidores. Isso só vai fazer o seu Instagram ser cada vez mais humano. Conteúdo 8, tá? Fale sobre as coisas que você não gosta tão bem, tá? A gente tem mania de achar que vai ser chata. De achar que não vai funcionar. As pessoas vão te achar uma reclamona. Não, Mona. É o seu perfil. É você. O seu Instagram é uma extensão de quem você é. Não tô dizendo que você precisa compartilhar 100% da sua vida. Alá a Virgínia Fonseca. Se você não quiser. Se você quiser também, Mona. Foda-se. Faz o que você quiser. O Instagram é seu. Mas se você não quiser. Se você não se sente confortável pra expor a sua vida 100% tal qual a Virgínia Fonseca. Você expõe até onde você tá confortável. Mas não tenha medo de falar o que você não gosta tão bem. Isso é conexão. Ou seja, expunha. Expunha, tá certo? Dispor? Expunha. Do quê? Exponha o que você não gosta tão bem na internet. Entendeu? Tipo assim... Ah, mano. Eu sou contra tal coisa. Ou até o exemplo de maternidade, né? Que eu falei lá sobre a palmada. Não gosto mesmo que bata na criança. Não importa se é um tapinha. Não importa se é um puxão. Qualquer tipo de violência. Eu sou contra. Fala o que você acha. Isso tem muito a ver com você expor sua opinião, né? Se você é contra ou a favor. Mas o que eu tô querendo te dizer é que você não precisa ter medo de reclamar também, sabe? De botar a boca lá e falar, olha só, eu não gosto disso. Eu não concordo com isso. Eu não acho que isso seja certo aqui no meu nicho, entendeu? Então você não ter medo de fazer isso. Porque, de novo, isso é você expondo a sua personalidade. Isso é você contando o que faz sentido pra você para que os seus seguidores tenham a oportunidade de decidir se concordam com você ou não. Conteúdo 9. Exponha o seu propósito. Pra quê que você tá no Instagram? O que que você quer com o Instagram, tá? Seu propósito, tá? Você falar pra mim que você quer ser famosa, que você quer ganhar 100 milhões de seguidores. Eu não sei. Isso é propósito? Eu não sei. Pra mim, não. Eu não sei. Eu posso estar errada, inclusive, né? Comenta aí se você acha que isso é o propósito ou não. Mas, sei lá. Eu acho que a galera que faz conteúdo só pra... Fala assim, ah, vou criar um Instagram aqui de moda porque eu quero ser famosa no mundo da moda e super conhecida e tal. Não sei, eu não concordo. Eu acho que quem tá no nicho de moda deveria genuinamente... É porque, gente, eu sou de peixes, tá? Eu sou pisciana. Então, pra mim, o sentimento, ele é muito... Putz, ele conta muito, sabe? Então, tipo assim, pra mim, quem tá no nicho de moda, putz, é porque tem uma vontade genuína de realmente ajudar as pessoas a se vestir melhor, a entender a arte que é a moda. Sabe? Pra mim, vai muito além ali de número de seguidores. Tipo, o meu propósito com o meu Instagram é genuinamente ajudar as pessoas, gente, a crescer no Instagram, a elevarem o seu projeto, entendeu? A não desistir. Eu sei que é difícil. Eu sempre tive o sonho de ser blogueira, né? Quando eu era pequena... Pequena, né? Eu comecei a consumir conteúdo na internet. Eu tinha 16 anos. E eu me lembro exatamente do primeiro vídeo que eu assisti no YouTube. Eu falei, eu quero fazer essa merda. E era sobre maquiagem, tá? Eu nem sei maquiar, mas eu queria ser. Porque eu adorava essa ideia de câmera, luz, cenário, filmagem, edição de vídeo. Eu adorava esse assunto. E a única coisa que eu tinha encontrado foi sobre maquiagem. Então, eu queria ser, entendeu? Até eu entender qual era o meu nicho, foi um caminho aí. Mas eu sempre soube que eu queria ser uma blogueira, que eu queria trabalhar com internet, que eu queria ter a minha empresa online. Eu sempre soube disso. E o meu propósito é ajudar outras pessoas que também vivem desse sonho a se realizar igual eu realizei o meu. Eu faria o meu conteúdo. Olha isso aqui, é muito forte. Eu faria o meu conteúdo, mesmo se eu não ganhasse um real com isso. Mesmo se não fosse o meu trabalho. Tanto que por muitos anos, eu fiz sem ganhar um real. Eu fiz só pelo amor mesmo, sabe? Porque é o meu propósito. Acabou que Deus foi tão bom comigo que fez com que eu pudesse viver do meu propósito. Então, assim, vem lá, cara. A vida é muito maneira. Mas esse é o meu propósito de vida. E as pessoas sabem disso. Quem me segue há mais tempo, quem é mais conectado comigo, entende isso. Que esse é o meu propósito de vida. E eu sempre deixo isso muito claro. Então, no seu Instagram, você também precisa fazer isso. Deixar muito claro pra que você tá lá. O que você quer com o teu perfil. O que você quer pras pessoas que te seguem. E por último, mas não menos importante, tua identidade visual, Mona. Tá em dia? Tá em dia tua identidade visual? Olha só eu fazendo merda. Tem que tá em dia, cara. Para de ficar usando as cores que não são suas cores. Para de ficar usando os elementos que não são seus elementos, entendeu? Tipo, no meu Instagram e aqui no YouTube também, é tudo verde e rosa. Você pode perceber. Tudo é verde e rosa. Quando a minha roupa não é verde e rosa, você pode dizer que eu estou de branco. Inclusive, hoje eu estou homenageando a Taylor Swift. Melhor cantora da atualidade, né? Ela é a indústria. Mas eu tô sempre de verde e rosa ou branco e preto, né? Porque são cores neutras. Então não tem problema misturar. Mas você nunca vai me ver de vermelho. Você nunca vai me ver de azul. Você nunca vai me ver de roxo. Porque não faz parte da minha identidade visual. Nem nos stories, nem aqui no YouTube. Você vê que o meu cenário aqui, ó, essa planta fake aqui é verde. O meu computador, eu quis comprar ele rosa. A bancada aqui, o meu copo. Tudo é verde e rosa. Você pode ter certeza que isso é tudo muito proposital para que a minha identidade visual seja marcante. As pessoas no meu Instagram já me falaram isso. Às vezes elas veem coisas verde e rosa no shopping, na loja, na rua. E me marca, me manda, me posta na story. Fala que ele lembrou de mim. Porque é presente, entendeu? É forte. E isso é personalidade. Isso é você diferenciar o teu conteúdo dos demais. Então não foge, tá? Vai escrever um textinho lá no seu story? Na cor do seu Instagram. Vai fazer um post? Vai gravar um vídeo? Vai botar uma roupa? Na cor do seu Instagram. Estamos combinados? Esse vídeo ficou enorme também, né? Espero que o editor não esteja chateado comigo. Tem a parte 1 do vídeo. Se você não assistiu, vai assistir. Porque esse conteúdo que eu estou postando aqui nesses dois vídeos, nessa série, é altíssimo valor, entendeu? Acho que eu nunca vi algo tão profundo e estratégico aqui no YouTube. Tá? Mereço o teu like. E eu te vejo nos próximos vídeos.